Vamos ver, então. Star Wars. Último. O último. Star Wars. Outlaws. Outlaws. Boa tarde. Ô, Fênix, hoje a galera no chat tá fiscal, hein? Falaram aqui que você mandou um Sands of Spine. Sands of Spine. Mandou um Sands of Time. Sands of Time. Eu escutei um Sands of Time. Desculpa, gente. Hoje só tem fiscal. Errou. Não, não, desculpa. Errei a pronúncia. Eles estão nitidamente pegando o nosso pé hoje. A gente não tá vendo. Galera, não esqueça de deixar o seu like na live e se inscrever. Muito podes se inscrever. E lembrando que assim que a gente encerrar essa live aqui, a gente vai abrir mais uma, a terceira do dia. Porque tem o evento da Capcom. Sem muitas expectativas, vai. Mas vamos ver o que a Capcom vai trazer pra gente aí, tá? Vamos. Exatamente. Ó, esse é o trailer cinematic, né? Mas ele entra junto com o gameplay, né? Vai tudo. É tudo, 10 minutos. É. 10 minutos. Ah, é. Ele entra direto no cinematic, né? God boy. Nix, né? O nome do bichinho. Você sabe que bichinho é esse, Fênix? Não. Não. Essa raça aí eu não conheço, não. Você teria um bichinho desse, Fênix? Teria, teria. Teria? Ó, vamos começar. Eu imagino que essa área aí, ó. Ela tá... Essas caras aí, ó. São de alguma... Volta um pouco e pausa quando ela vira o cara. De algum sindicato de criminosos. Por quê, ó. Aí, ó. Essa carinha aí não me é estranha. Pode ser um sindicato aí de criminosos. Tem vários aí pelo universo do Sawars. De acordo com o maninho lá, que a Thaís até deu um oi pra ele. Ele falou que... O maninho. O maninho lá. Ele falou que o império também está atrás da personagem principal. Significa que a gente tem um período aí bem claro onde se passa esse jogo no universo do Sawars. Lembrando que todos os jogos do Sawars são canônicos com o universo dos filmes, séries, enfim. E... Então, ele se passa depois do filme 3 e antes do filme 6. Essa raça aí são... Ou a... Sindicato, sei lá, são os Pykes. Isso. Pode ser os Pykes. Pode ser os Pykes. Aparece na série do Boba Fett. Isso. Pode ser os Pykes, que é o sindicato de criminosos. Aparece no Boba Fett. Aparece no Krulam Wars. Eu acho que é eles. Até porque tem naves aí de diferentes donos. Do império. Até dos Reimbeldes. Eu acho que tem uma nave ali. Pode dar play, Mondone. Então, ela é uma outlaw, né? Fora da lei. Só me volta um pouquinho aí. Volta um pouquinho, Mondone. Antes dela dar o soco. Aí, deixa aí. Deixa aí, ó. Vai, play. Ahn. Esse é o... A derrubada stealth, mas... Não, mas tipo... Tem stealth nenhum, né? Tipo, dá um soco na sua cara. É, o cara vira e ele grita, né? Aí acabou o stealth. Não, ele virou. Socorro! Aí acabou. Ele já gritou, socorro. Tá bom, mas... Ah, aquela nave ali, aquela nave ali tem no Star Wars, né? É, uma... Iwing, eu acho. Iwing é o nome? Eu acho que é. Bom, mas... É... Ela é uma outlaw, mas ela não faz parte desses sindicatos. É, de coisa nenhuma, de guilda nenhuma. Ela é... Aí a gente vê usando a habilidade, né? Do... Do bichinho, né? Eu acho que é legal a gente pausar quando... Aí, ó. Para aí. A gente vê... Que ela consegue atacar, né? É, então. É... Você pode fazer com o bichinho, né? Eu não sei se essa tela é só para o bichinho, ou se você vai ter outras gadgets que você manda, sei lá, um droide ou coisa do gênero assim. Que você pode mandar atacar aquele cara lá, ou esse aqui, ou apertar o botão. Ela bota para apertar o botão, né? Ah, ó. Olha que legal. Você pode distrair também. Você viu? Ele tem três opções, ó. Ele aparece... Quando você seleciona um target, ele fala atacar. No chão é... Distract. Você distrai os inimigos. Ah, distrai. Ele dança, sei lá. E aí ele pode apertar o botão aí. Eu vejo que esse jogo está se inspirando muito no Han Solo mesmo. Ele quer ser um jogo de simulador de Han Solo, assim, sabe? Que você é sozinho, tem um companheiro, que é um bicho. Mas, nesse caso, é um bichinho, né? Não um bichão. Pet, né? É um pokémon. É. Aí, ó. Várias naves, motores de nave. É, o que eu achei impressionante é que o ambiente parece bem vivo. Várias coisas acontecendo. Muito bem detalhado, né? Bastante coisa. Muito detalhado. Também não parece um jogo do Ubisoft, né? Não parece mesmo. Aí ele vacilou, ó. Porque ele foi reto. Nem olhou para a esquerda. Nem olhou. Já tinha o cara aí e começa... Como é que é o nome dessa Tie Fighter aí, o Fênix? Essa amarela aí, que eu nunca tinha visto Tie Fighter amarela. Sim, eles pintaram. Eles roubam as naves e pintam. Entendi. De outra cor. Mas esse cara joga meio mal. Ele anda olhando para o chão, né? Tá jogando um console de certeza. Tá jogando um console de certeza. Volta aí. Tá jogando um console de certeza. É, ó. Olha como ele vira. Mas, ó. Pausa aí. Quando ele pega o blaster. Aí. Ele troca, né? Olha, ele tem o blaster. Aham. Focus Mode, que é aquele choque e o stun. Aham. Que eu acho que não mata o stun, né? É só a tordoa. O focus de dar o choque, então ele countera esses escudos aí. É isso, né? Uhum. Aí, ó. Ele pega o focus, dá o choque e dá uma porrada. Dá uma porrada na cara. E aí, ó. O que a gente vê é que... É... É... Assim. Só dá um pause aí. A gente viu que ela tomou os tiros e o boneco dela... Tancou. Tancou, simplesmente. É. Ela tem a vida ali embaixo, ó. Eu acho que aquelas barras aí... E aí, não parece que tem sistema de cover, mas atenção uma coisa... É, vai, ó. Mostra ela tomando os tiros aí. Ela vai, bate, pá. Aí ela toma os tiros e... Ó, e ela perde a vida. E ignora como se não fosse nada. Aí agora, ó, para. É, ela não sente, né? Não sente. Ela perde a vida, mas ela... Sim. E o efeito bem ridículo, não vai muito bem. Você tá vendo? Uma coisa que eu reparei no trailer, eu vou ver agora aqui. Esse lugar onde ela tá no cover, mas não tem cover. Tipo, ela só está abaixada, né? Aham. Eu acho que não parece que tem um sistema de cover, só que ela fica abaixada. Provavelmente, você vai apertar um botão e ela vai conseguir subir, mas não vai... Ela não tá grudada ali, nada disso. Hum. É, mas presta atenção nessa placa de metal que ela tá... Que eu acho que ela vai ser toda deformada com os tiros. Deixa eu só... Será? Deixa eu só... O André Souza mandou 5 euros. Hum. Ele falou aqui, ó. Breaking News. Avatar vai ter uma DLC gratuita no Play 5, porém no PC e Xbox ela vai ser paga. Para além de fazer jogos fast food, ainda faz dessa. Então, PlayStation aí... Mas isso é fato? Nossa senhora. Eu vi alguns comentando isso, mas... É... Mas eu não... Né? Não... Não sei, tá? A veracidade disso aí. É. Vai lá. Boa. Continua aí. Ó, ó. Isso mesmo, ó. Dá uma olhada, ó. A deformidade desse troço. Ah, isso é legal, hein? Isso é maneiro. Ela mandou o bichinho ir lá pegar alguma coisa, ó. Ela falou, fat. É, ela mandou fat. A coisa tá feia. Os caras também não tomam um tiro, percebe, Dave? É, ainda tá pouco... Você tem que dar vários tiros pra eles. Pouco refinado isso aí, né? É. Aí, ó. Ela pegou o negócio. Ah, o bichinho pegou a arma pra ela, ó. Trouxe a arma. Ó, o bichinho pegou a arma, legal. O rifle. Muito bom. Bom, aí ela resolveu vazar. Tem um gancho aí. Esse gancho é interessante. É bem parecido com o Jedi, né? Só que você não é um Jedi, porque... É. O Jedi tem o BD-1, né? É o seu campanheiro. Ele te ajuda nas coisas também. É, uma toca aí. Maneiro também. É. Um cenário bem bonito. Um planilha player tá desconhecido isso aí, né, Fence? É. É, não. Não conheço esse planeta aí. Inclusive, eu acho que não é um planeta que aparece nos filmes ou séries e tal. O Jedi faz isso também, né? Ele cria alguns planetas que viram canônicos, mas às vezes ele utiliza um ou outro planeta que já apareceu nas obras. Uhum. Ó, esse Blood Timer aí é legal. Sim. Eu queria saber por que ela consegue fazer isso. Será que ela é só uma fodona? Ah, sei lá. Deve ser que nem no Red Dead. Você tem aí uma habilidade e tal, porque... Talvez eles querem botar isso pra você... Porque justamente, galera, os últimos jogos aí do Star Wars a gente jogou com o Jedi, né? É. Então assim, se você não jogar com o Jedi e ser muito bundão, o povo não... Não é. Tem que ser um buraco interessante, né? Realmente. Falou com o Pardal do Destiny, exatamente. O Pardal. Não, pior que no Destiny chama o Pardal mesmo. É? A motinha voadora. Ah. A gente chama de Codor, né? Olha, volta um pouco, Mondone. Apareceu um negócio ali no canto esquerdo. Ó. Aí, pausa. Pike Syndicate Reputation. Down, né? Ah, legal. Ela perdeu reputação com o Sindicato Pike. Porque ela lutou com os caras e matou os caras lá, né? Então vai ter um sistema de reputação com os sindicatos. Isso é bem interessante. Achei legal. Eu achei que era isso mesmo quando eu vi. Jantas Hope. Aí, ó. Aí você vai encontrar um ND5, que é o droide lá, que também tá com você nessa aventura. Parece que o mundo é bem aberto mesmo aí pra explorar. Interessante. Nossa, o cara passou a milhão ali. É, eu creio que, pelo que a gente vai ver depois ali, deve ser tipo Jedi Survival mesmo. Vai ter mais áreas abertas, né? Vai. Mas o mundo não é totalmente aberto a sandbox, né? Mas é, ó. Ela entrou aí no restaurante. Ó, descobriu. Dá um pause aí, rapidão. Descobriu o nome da atriz aqui, que o Bruno Ângelo falou. Chama Umberli Humberli Gonzalez. Ah, a atriz que faz esse... Que faz ela. Faz a Kay. Humberli Gonzalez. O Mário Pereira de Almeida mandou uns reais e falou aqui. Eu observei muitos elementos do Hot Docs 2. A forma de opções de encontrar com os inimigos. A questão do patch ser pra você fazer as coisas. É, porque teve o Drone em um dois, né? Você guarda ou faz outras coisas. Isso na minha idade, eu curti hoje. É... Bom, é. Achou a lei, Fanny? Não. Umberli. Como? Escreve. Você achou? Ah, aí, ó. Achamos. Não, mas bota aí no IMDB ela. O que que ela faz? Não, mas mostra a imagem da galera. Pra galera ver quem é ela. A Humberli Gonzalez, essa aí vai ser a atriz. É ela mesmo, né? O que que ela fez? Vamos ver. O que que ela já fez? Nossa, ela parece até a Verônica do... Desce um pouco modas. Camila Mendes, o nome dela? Parece a Verônica do Riverdale. Muito parecido com a Verônica do Riverdale. Gina e Georgia. Utopia Falls. No Escuro. Super Mães. Eu não conheço, não. A Tale of Love. Far Cry 6. Ela foi... Ah, mas ela só faz voz. Narração. É, é uma atriz nova aí. Peraí visto. Quantos anos ela tem? Sobe lá. Ela tem... Ela tem... Não fala a idade. Ali, ali. Calma. É nascida em 92. 31. 31 anos. É. Bom, tá aí. O Alex Cujo, uma das 5,50, falou aqui. Acabei de ver o preço do Avatar no Play 5. Edição padrão 329. Deluxe 529. Ultimate 619. A gente falou isso já, né? Você leu esse... Mário Pereira de Amenda? Mário, não. Ele falou, eu observei. Ah, eu olhei, eu olhei. Ah, tá. Vamos lá, continua aí. Vamos. Não estamos vendo. O que? Estás preocupado? Não. Ok. Eu achei bem maneiro esse robô, tá? Chega. Esse robô aí é um robô que... Aparece no Star Wars 2, 3, eu acho. Eu não lembro o nome dele. Mas é um droide... Separatista, eu acho. Então, como é que funciona esse negócio desses droides independentes? Então, esse aí deve ter sido reprogramado. Que nem no Star Wars Rogue One, que tem o K2SO. Não, tudo bem. Ele é reprogramado pra ajudar os rebeldes. Esse aí não parece reprogramado pra porra nenhuma. Ele parece que ele pensa por ele mesmo. É. Ele pode ser, sabe o que? Um droide... Achei muito foda esse bicho aí do... Da raça do Akbar. É. Quem é isso? Só um amigo. E eu achei legal isso aí, ó. Mancei na tensa, sabe? Fique bastardos em glórias de negociação, assim. E escolhas, né? Escolhas. Isso foi muito bom. Escolhas. Pelo visto, ó... O que que é essa merda? Você já viu isso em algum lugar, Fanny? Não vi, mas pelo visto, ela tava... A personagem principal tava fazendo uma missão, né? Pra essa mulher aí do bar. Tem muito isso no Star Wars. Os bares tem uma pessoa que dá missões pra outras pessoas. A gente viu isso muito no Bad Batch. E ela fazia uma missão, só que quando ela foi entregar o negócio... Pelo visto, essa imperial já tava de olho nela e queria falar com ela. E aí ela pegou ela no gato aí. Só que aí o player... Você pode subornar ou não? É, o player decidiu não subornar. O que resta saber é se você fazer outra opção, o resultado é diferente. Porque muitos jogos aí fazem opção e não muda porra nenhuma. Não muda nada, né? Eu acho que nesse caso muda, porque... Ó, quando ela escolhe isso, ela pega o dinheiro da mesa. Talvez se ela não escolhesse isso, ela não pegava o dinheiro na hora, derava merda. Mas pode ser, pode... Eu vou tentar subornar. Aí a mulher fala, não aceita seu suborno, dá na mesma. Entendeu? É, pode ser. É isso que eu tô dizendo. Pode ser. Eles falaram, muda uma linha de diálogo. Aí é ruim, é. É, tem que saber como é que vai ser o sistema de escolhas. Ó, ela aparece nas TVs ali, ó, como procurar. É, já tá procurado, o Império já tá caçando. Eu achei legal essa tela aí, o de Wanted. Porque eu acho que ontem mesmo a gente viu que ela... No evento da Xbox mesmo, já vimos que ela vai ser procurada por todo mundo, né? Ela tem uma bounty na cabeça dela. Será que você vai encontrar com... vai ter Jedi no seu caminho? Então, essa é uma boa pergunta. Se eu fosse chutar, eu diria que não. Eu prefiro que não tenha. Por quê? Porque tem muito pouco Jedi no mundo. Ainda mais nessa época do Império aí. Cada vez mais... Então, que época é essa, será? É, então, é entre o filme 3 e antes do 6. É, porque tem o Império, né? O Império só existe nessa época. Não, tudo bem, mas aí em que Império específico, né? É, desse período eu não sei. Mas, nesse período todo, tem muito pouco Jedi. A Disney vive criando novos Jedi agora, né? Nessa época, tipo, o Call Castres, ele não existia. Sim. E ele é um Jedi desse período. Mas, eu acho que é melhor ficar sem e focar nessa história dela. Porque tem muita coisa legal de explorar sem Jedis. E é isso que a gente vê hoje nas séries. A gente pede muito isso. Ó, para um pouco com o Jedi. O Andor é uma série boa que não tem Jedi. É, aí a gente vendo o jogo de nave, partida de nave, muito legal isso aí. É, isso aí de sair do planeta. Tudo, obviamente, tudo resta saber como é que vai ser o gameplay quando você pegar o jogo na mão, né? Espero que ele venha empolido. Isso aí... Ah, ó, estão falando aqui no chat que a Ubisoft disse que vai se passar entre o filme 5 e 6. Ah, 5 e 6. Muito legal, porque a maioria das criações são antes do filme 4. Entre o 3 e o 4, né? Nessa época aí. Então é legal que nessa época que está nesse jogo, o Império está muito mais consolidado, tá? Pô, a galera falou aqui. Ah, mas ela não tem nenhuma chance de peitar o Jedi. Irmão, Han Solo não tentou peitar o Darth Vader e não foi pica? Óbvio que ele não consegue, mas ele meteu a moral lá. Pô, esse tipo de coisa, as interações são legais. Eu não estou falando que você vai lutar com o Jedi, não tem como. Mas sabe o que pode rolar? Às vezes, ela encontra o Luke, sabe? Sim, é uma coisa assim, é. O Battlefront 2. Porque se está no período entre o 5 e o 6, tem a L.E., tem o Luke, tem o Darth Vader, tem o Han Solo. No Battlefront 2, na história, você encontra o Luke. Tem um período lá que você vai para um planeta e o Luke está fazendo uma missão lá, que é muito legal. Essa missão é muito foda. Então, algumas coisas boas tem no Battlefront. Eu achei fofinho esse bitinho. Já vai vender um monte de toys, né? Opa, muito. Nossa, Fucon Pop. Você nem fala do que é, só bota lá a pelúcia e foi. Pelúcia. Um monte. Beleza, aí ela viaja, né? O cara. E aí vai mostrar lá de tudo que a gente está vendo. É gameplay scriptado, né? É. Ó, pausa aí, Mondone. Aquele ia ter o cara da raça do grido, né? É. Ó, vamos pausar nos planetas para tentar... Ó, aí, aí, aí. Isso aí é um market. Não conheço, não sei de onde é, mas é um planeta novo também. Pode ir. Esse aí. Esse aí tem muito cara de Tatooine. Muito cara de Tatooine. Tem, né? As estruturas, o deserto, né? Mas sabe o que pode ser? Eles fazem muito isso nessa arte. Uma cópia de Tatooine. Que não é Tatooine, mas é um planeta igual. Porque tem diversas implicações de ser Tatooine, né? Aí tem um AT-ST nesse lugar. Tem no Jô da Survivors também, né? É. Você luta com eles. O AT-AT também tem no... Esse lugar aí, sabe o que eu acho que é esse lugar? É um lugar que aparece no Star Wars 9. E aí, o Norton devia estar no chat aí pra me ajudar. É um planeta... Assim, é porque o Star Wars 9 é o único filme que eu não assisti mais de uma vez. Então eu realmente não lembro das coisas dele direito. Mas tem um planeta que eles vão e tem o Babo Frick, que é um bichinho engraçado e tal. E eu acho que é esse planeta aí. É um planeta pouquíssimo explorado, um dos Star Wars. E eu nem sei porque que eles iriam pra esse planeta. Pode dar play aí. É a cara. É a cara daquele planeta do episódio 9. Esse é outro. Esse aí, sabe o que parece muito? O planeta da Disney. Aham. O planeta que o parque da Disney está... Porque é um lugar original. Eles criaram só para o parque da Disney. Que é um lugar real no universo Star Wars, mas no parque da Disney está lá. Sabe onde está também? No The Sims. Tem The Sims? Tem uma expansão dos The Sims 4 que é no parque. É bem legal. Esse aí é outro planeta. É um Black Margaret, que eu não conheço. Tem vários personagens, né? Aí ela está dentro de alguma coisa imperial, né? Fugindo da Starfighter. É uma nave imperial, pelo visto. Muito bom. Legal. Ó, o Paulo Vitor manda esse escritório de Star Wars parece promissor, já que aquele avatar vai ser uma bomba com toda certeza. Um grande abraço, David. Se eu sou muito seu fã. Obrigado, Paulo. O Elton Oliveira mandou 5,50. Dava, será que usaram o IA para criar os diálogos do jogo? Lembro que disseram em uma live sobre esse assunto. Não. É, mas eu acho que ainda não, né? Não estou fazendo isso ainda não, tá? Mas eu achei muito interessante que você e o Cross pontuaram um negócio que eu nem pensei enquanto eu assistia. Não tem cara de jogo da Ubisoft. Não tem mesmo. Não tem. Não tem nenhuma cara de jogo da Ubisoft. E isso empolga, né? Porque o jogo da Ubisoft se tornou um negócio meio genérico. É, se tornou uma bad word o jogo da Ubisoft. É um jogo genérico, né? Que você já conhece muito. Então, é isso. O Noobster, ele quer causar, então eu vou falar. Porque se você quer causar, então eu falo. Star Wars é superestimado do mesmo jeito que o Homem-Aranha. Então fica com essa aí. A gente vai quer causar. A gente vai quer causar.